Muita gente perguntando, pessoal, quem é o Buzeira, que atraiu hoje uma multidão em São Caetano com a entrega para um motoboy da cidade de 10 carros super luxuosos. Aí, totalizando quase 10 milhões de reais, Lamborghini, entre outros. Primeiro, acompanhe as imagens de como foi hoje. Desde o momento que ele saiu, ele começou a fazer stories no Instagram. O Buzeira, que é o Bruno Alexander, tem 28 anos de idade, 6 milhões de seguidores no Instagram. Ele, por exemplo, recentemente deu um colar de 2 milhões de reais ao Neymar. Ele participou do Cruzeiro do Neymar. Acompanhe como é que foi o deslocamento dele até a chegada em São Caetano. E aí nós vamos pesquisar aqui no ABC em Off quem foi este vencedor em São Caetano. E aí nós achamos um vídeo na rede social, que é o momento em que o Buzeira liga, faz uma videochamada e avisa esse motoboy de São Caetano, de 23 anos, que ele foi o ganhador justamente desses 10 carros. Confira. Meu Deus do céu, eu não sei o que falar não. Você merece demais, Neymar. Obrigado. Valeu, irmão. Caralho. Esse pai está começando a manifestar do filho aí. Você tem quantos anos? 23, mano. Não, 23, já. 23, cara. 23, não, é o bagulho que é meu. É, 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 é. O Buzeira faz rifas e sorteios, inclusive, recentemente, foi pauta do portal UOL de Notícias, ele é natural de Itaquera, Zona Leste de São Paulo, tentou ser jogador, tentou ser MC, não conseguiu, e a partir da pandemia em 2020, ele começou a fazer sorteios de rifas, etc, sendo que a primeira coisa que ele rifou foi uma moto dele, ainda em 2020, e aí depois passou a rifar carros, carros de luxo, ou super luxo, como foi de hoje, no caso do vencedor em São Caetano, 10 carros de luxo numa rifa de R$ 70,00. Repórter Leandro Amaral.